Olha com quem que o cabelinho vai viajar, caia do cabelinho agora Valorizada Agora o cabelinho vai viajar agora Tchau, visorinho Tchau, visorinho Falou, vai O certo é trabalhar certo, o certo O certo Mas daí o carro não vai trabalhar contente? Pra quem gosta, eu e minha vida É isso aí, vocês sabem disso Eu trabalhei dia e noite pra isso aí Trabalhei dia e noite pra quê? Pra contar esses B.O. como sempre, não é minha primeira vez Quando dar esses B.O. Ir atrás, arrumar Depois deixar no grau de novo Rapazinho tirou o caminhão Tardou, cabelo, batateira Aí É, abaixou um pouquinho, né? Olha o saião dele, tá até dobrado Vai vendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau